É, pastor, vim aqui pra dizer Já não quero servir este mundo tão fútil Pastor, vim aqui declarar Eu não quero viver uma vida inútil Pastor, quero abrir o meu peito Confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz E assim, só assim vencerei E ao teu lado serei para sempre feliz Pastor, eis o meu desabafo Pastor, eis a minha confissão Porque fui ovelha perdida No caminho ferida, caída no chão Mas, com atitudes gentis Tomaste-me nos braços teus E agora, por fim, sou feliz Pois contigo me fiz Uma ovelha de ver Saluzinho Amém 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 Amém. Amém. Já não quero servir este mundo tão fútil, pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Pastor, quero abrir o meu peito, confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz. E assim, só assim vencerei, e ao teu lado serei para sempre feliz. Cante, pastor, eis o meu desabafo, pastor, eis a minha confissão. Porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída no chão. Mas, com atitudes gentis, tomaste-me nos braços teus, e agora, por fim, sou feliz. Pois contigo me fiz, ovelha de Deus. Mas, com atitudes gentis, tomaste-me nos braços. Rasga-me por dentro, Senhor Faz de mim o movimento, meu Deus Rasga-me por dentro, Senhor Faz de mim o movimento, meu Deus Rasga-me por dentro, Senhor Faz de mim o movimento, meu Deus Rasga-me por dentro, Senhor Faz de mim o movimento, meu Deus Rasga-me por dentro, Senhor Faz de mim o movimento, meu Deus Eu sou fraco, mas não vou desistir Minha mão no arado vai ficar Sudo perto, sofrendo, sofro calado Humilhado e chorando em seu altar E eu procuro rasgar a minha alma E contar meu segredo sem pudor Pra quem olha pra mim se perconcei E por mim te amo o céu Rasga-me por dentro, Senhor Faz de mim o movimento, meu Deus Rasga-me por dentro, Senhor Faz de mim o movimento, meu Deus Rasga-me por dentro, Senhor Faz de mim o movimento, meu Deus Eu sou fraco, mas não vou desistir Minha mão no arado vai ficar Se tiver que sofrer, sofro calado Humilhado e chorando em seu altar E eu prefiro rasgar a minha alma E contar meu segredo sem pudor Pra quem olha pra mim se perconcei E por mim te amo o céu Rasga-me por dentro, Senhor Faz de mim o movimento, meu Deus Rasga-me por dentro, Senhor Faz de mim o movimento, meu Deus Eu quero ver os músculos Brá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá Eu sou fraco, mas não vou desistir Minha mão no arado vai se ficar Se tiver que sofrer, sopro calado Humilhar nem chorando em que eu aflaco Eu prefiro rasgar a minha alma E contar meu segredo sem fudor Pra quem olhar pra mim sem preconceito E convidemos o seu amor Arraga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, diga-me, arraga-me, diventa Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, eu sou fraco, mas não vou desistir Minha mão no arado vai se ficar Se tiver que sofrer, sopro calado Humilhado e chorando em que eu aflaco Eu prefiro rasgar a minha alma E contar meu segredo sem fudor Pra quem olhar pra mim sem preconceito E convidemos o seu amor E convidemos o seu amor Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, diga-me, arraga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, diga-me, arraga-me por dentro Deus, diga-me, arraga-me, diventa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Alô Paraíba, meu amigo Josué Foi o Paraíba que me deu essa canção Alô Paraíba Deus levantou-se para te ajudar Operando ele quem impedirá Levantou-se do seu trono e agora tua história vai mudar Mas Deus por ti vence desafio Passa vento, chuva, sofreu, acredite já está escrito Ele ainda encherá a tua boca de riso Deus é contigo, Deus é contigo, usa o escudo da fé e atravessa o rio Deus é contigo, Deus é contigo E ninguém impedirá o que ele tem te prometido Deus é contigo, Deus é contigo, usa o escudo da fé e atravessa o rio Deus é contigo, Deus é contigo E ninguém impedirá o que ele tem te prometido Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo Deus levantou-se para te ajudar Operando ele quem impedirá Levantou-se do seu trono E agora tua história vai mudar Mas Deus por ti vence desafio Faça vento, chuva, sol frio Acredite já está escrito Ele ainda encherá A tua boca de riso Deus é contigo, Deus é contigo Usa o escudo da fé e atravesse o rio Deus é contigo, Deus é contigo Ninguém impedirá o que ele tem te prometido Deus é contigo, Deus é contigo Usa o escudo da fé e atravesse o rio Deus é contigo, Deus é contigo E ninguém impedirá o que ele tem te prometido Ei, 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 ei Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ei, 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 oh, oh, oh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sei que a vida não é fácil É difícil dia a dia Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho São intensas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde, você ganha Mas eu vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome em evidência Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se atirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Ela tem a sorte Vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos Vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida Pra perder Em o nome de Jesus Eu vou vencer Em o nome de Jesus Eu vou vencer Já fizeram Já fizeram de tudo Pra me fazer parar Já tentaram me convencer Que não eu consegui E jogaram-me no calabouço Na tentativa de apagar meu sonho O sonho que um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho do crente Não pode morrer Mesmo que seja incompreendido Pelos seus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber Minha vitória Pois foi Deus Que me escolheu E escreveu A minha história O inimigo Queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas para a vergonha Eles olham Quanto mais Quanto mais o tempo Passa para mim Quanto mais o tempo Vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Pelos meus irmãos Tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acreditar E quem quiser acreditar Espere Quem está vivo Acredite e veja É Jesus Quem por mim Beleza Eu sobrevivi Olha eu aqui Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber Minha vitória Pois foi Deus Que me escolheu E escreveu A minha história O inimigo Queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo Até pensou Que eu já tinha desistido E espalhou Pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas para a vergonha Eles olham Olha eu aqui Mas para a vergonha Eles olham Olha eu aqui Olha eu aqui Tem gente que chora Porque sente saudades Saudades já tem Tem gente que chora Porque nunca consegue Gostar de ninguém Tem gente que chora De tanta tristeza Tem gente que chora Por não ter nada na mesa Tem gente que chora Porque já está cansado De viver de incertezas Tem gente que chora Porque tinha tudo E de repente perdoa Tem outro que chora Porque não tinha nada Mas na vida vencer Tem gente que chora De tanta alegria Tem gente que chora Por alguém que partia Outros choram de dor Outros de solitão Só o crente quis amar E chora em vão Quando o crente soa O soro dele é diferente Ele faz abrir no céu Se tudo muda de repente Sete noites ou madrugada O soro de crente cria asas Vai subindo, vai pra glória Mas quando o crente soa Alguma coisa acontece O inverno fecha O inverno fecha as portas O inimigo estrenas Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória A Bíblia Sagrada É a referência Das coisas tremendas Que Deus é capaz de fazer Falta lápis, falta caneta Se for parar pra escrever As coisas que ele fez Nesse planeta Passeia no fogo Para todo mundo ver Entra numa estribete Sem o homem perceber Ai, de quem de frente Como ele bater O oceano não acostuma Devolver Os projetos E quem com Deus Com entender O oceano Pros seus pés É como o chão Pra ele andar Não se assuste Com esse Deus É que ele nunca escolhe Lugar pra pisar Ele é o Emmanuel Respeitado no mar E além do véu Pelido no inferno Respeitado no céu Ele é o amigo Do crente Que é fiel Um certo homem Disse que seria Mais popular E a glória Do cantor Jesus queria acalmar Depois de um autógrafo Que ele deu Cinco tiros Foi Que escreveu O túmulo Onde Ele desceu Ele não precisa De telefone Ou celular Pra em longa distância Falar ou escutar Nas alturas Está sua habitação E se você fizer Uma oração No fundo do mar Está sua audição O oceano Pros seus pés É como o chão Pra ele andar Não se assuste Com esse Deus É que ele nunca escolhe Lugar pra pisar Ele é o Emmanuel Respeitado no mar E além do véu Pelido no inferno Respeitado no céu Ele é o amigo Do crente que é fiel 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 Os cant دores Do crente que é fiel Do crente que é fiel Do crente que é fiel Se inscreva no canal. 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 Quem sabe, se inscreva no canal. Tu és... Se inscreva no canal. 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 E A sorte vai sorrir pra mim, eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que engolir, eu vou vencer, Deus não fez a minha vida pra perder, em o nome de Jesus eu vou vencer. Ainda mais por estas festas sujas, quem dá mais por este manto carmesim, maculado pelo sangue inocente. Quero ser, quem dá mais por que ninguém se manifesta, até parece que não tem valor, este homem todo retagado, ele é o amor. Quando vale mesmo o preço da pureza, quem pesou a vida pra saber, se o dinheiro paga a lua, em tradução, quem dá mais por que ninguém se manifesta, até parece que não tem valor, este homem todo retagado, ele é o amor. Quero ser, quem dá mais por que ninguém se manifesta, até parece que não tem valor, este homem todo retagado pelo sangue inocente. Ainda mais por que ninguém se manifesta, até parece que não tem valor, este homem todo retagado pelo sangue inocente. Ainda mais por que ninguém se manifesta, até parece que não tem valor, este homem todo retagado pelo sangue inocente. Apesar de não ter valor, este homem todo retagado pelo sangue inocente. Mas ele tem um vinho todo retagado pelo sangue inocente. Apesar de não ter valor, este homem todo retagado pelo sangue inocente. Apesar de não ter valor, este homem todo retagado pelo sangue inocente. Apesar de não ter valor, este homem todo retagado pelo sangue inocente. Apesar de não ter valor, este homem todo retagado pelo sangue inocente. Apenas por que ninguém se manifesta, até parece que não tem valor, este homem todo retagado pelo sangue inocente. Canta comigo, Brasil Pai, eu estou aqui Pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir A voz de um amigo Só o senhor Pode me ajudar Manda aquele pior não Eu errei outra vez Mas quero Meu Deus Pai, eu estou consciente De que não mereço Ter outra chance E tentar um novo recomeço Tu me conheces bem Ei, papaizinho Sabe estudo de mim Ei, papaizinho Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas com mim Fogo se acende Fogo se acende Pois quando tu falas com mim O fogo se acende Que queima e inflama e me faz Pai, ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação O fogo se acende Pianão Bota o pianão aí Oh, espirito santo Oh, Espírito Santo, canta comigo Pai, eu confesso que não Era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia Que o que penso não É o que tu pensa Que os meus planos não São os teus planos Prepare pra se render, levante a mão e diga assim, ó Pai, eu me rendo diante Da tua vontade Me quebra minha massa Me faz um vaso de verdade Tu me conheces, diga Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Canta Brasil comigo Pois quando tu falas comigo Fogo se acende Que queima em flama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá um novo sangue Quero renovação Pois quando tu falas comigo Eu quero é só te ouvir Me dá um novo sangue Quero renovação Homem santo És o único santificador Santificas minha alma Quebranta-me todo Me congrega no teu Santo amor Homem santo Quem é santo se não o Senhor E quem é o Senhor se não Deus O Deus que pode tudo, irmão Só tu podes vir Reconstruir meu Pai Tudo que o pecado fez Desmoronar A insipiência que me dominou Podes tu me reabilitar Na verdade é que me arrependi Bem-aventurado Será eu com teu perdão Todos querem julgar-me primeiro E só o Senhor Conhece o meu coração Para mim Para mim Ei Homem santo És o único santificador Santificas Reconstruir meu Pai Reconstruir meu Pai Tudo que o pecado fez Desmoronar A insipiência A insipiência que me dominou Podes tu me reabilitar Na verdade é que me arrependi Bem-aventurado Bem-aventurado Aleluia 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 Já tentaram Já tentaram me convencer Que não vou conseguir E jogaram-me no calabouço Na tentativa de apagar meu sonho O sonho que um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho do crente Não pode morrer Mesmo que seja incompreendido Pelos seus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Deus garante Deus garante que está comigo Deus sobrevive Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu E escreveu a minha história Inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas para a vergonha deles Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa para mim Não compreendo muita coisa Que me aconteceu Mas eu sirvo um Deus que me ama Que me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Ninguém vai me impedir Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu E escreveu a minha história Que me escolheu Que me escolheu Que me escolheu Que me escolheu E espalhou E espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas para a vergonha deles Olha eu aqui Mas para a vergonha deles Olha eu aqui Olha eu aqui E espalhou pra todo mundo Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na conta mão Mergulhei de cabeça O abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram partes de mim Mó terrível espinho Do pecado em pincel A ponte entre a vida E a morte eu gozei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagada Na escura Nas garras da morte O Senhor me arrancou E mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estivo em mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo, já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado, Jesus nos consertou Eu hoje estou bem, mas já estive mal, estou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco ateriza, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo, já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado, Jesus nos consertou Hoje o mundo inteiro me deixar O meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais viver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esqueceu Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga, mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida É só Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me esquecer Se o mundo me esquecer A sua voz em mim dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me esquecer Jesus não vai me esquecer Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Pra vencer A minha aparência pode ter Braços e frágil E por isto os inimigos se atiram contra mim Não é fácil Contra todas as barreiras Eu prossigo Tenho coragem Me contento com o que eu tenho Porque vi Além da imagem Hoje quem olha Aparente menos preza O que é de Deus Se esquece das promessas Que ele fez aos que são seus Quando diz Quando diz Na mesma cova Que cavaram Contra mim Cairão Meu irmão Eu sei que eu nasci cordeiro Mas sou filho do leão Eu sou filho de leão Eu sou filho de leão Ninguém fere Nem sufoca Ninguém mata Ninguém toca Deus é minha proteção Aprendi Aprendi saltar muralhas Tenho ótima visão Você pequeno e fraso Mas Deus me faz campeão Aparência de ovelha Mas aqui dentro da velha Corre sangue de leão Quem sabe você fica se escondendo Em seu próprio medo Pois a sua pequenez E a aparência Revelou teus segredos O primeiro vendaval Você correr Tão fácil se entregar O inimigo aponta Teus defeitos E você não nega Tu não podes Tu não tens Você não sabe Tu não és És um fraco limitado Que só tens Apenas fé Mas eu digo Isso basta pra mover Os braços de Jeová Você pode ser cordeiro Mas é filho do leão De José Tu és filho de leão Tu és filho de leão Ninguém fere nem sufoca Ninguém mata Ninguém toca Deus é tua proteção Pode saltar nas muralhas Deus te enche de unção Você é pequeno e frágil Mas Deus te faz campeão Aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão Aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão Que tá tocando demais Pra Bahia E essa vai pra Bahia De tudo que se perdeu Um dia se achará Um dia se achará Somente a voz de Deus O homem deve escutar Quem sabe de mim é Deus Quem é você pra me julgar Por vezes até errei Mas foi tentando acertar Eu quero viver em paz Não quero sofrer jamais Intensamente ser amado Pelo Pai Só ele me salva E alcanço os meus ideais A cada dia vou vencendo E quero mais E quero mais Perfeito todo mundo tem E é rápido O dedo que aponta alguém Se quebra Defeitos todo mundo tem E é rápido O dedo que aponta alguém Se quebra Me livrei do fariseu Que jura sem mortal Pecou Mas tudo escondeu Insiste em praticar o mal Quem sabe de mim é Deus Quem é você pra me julgar Por vezes até errei Mas foi tentando acertar Eu quero viver em paz Não quero sofrer jamais Intensamente ser amado Pelo Pai Só ele me salva E alcanço os meus ideais A cada dia vou vencendo E quero mais E quero mais Defeitos todo mundo tem E é rápido O dedo que aponta alguém Se quebra Defeitos todo mundo tem E é rápido O dedo que aponta alguém Se quebra E o dedo que se perdeu O dia se achará Somente a voz de Deus O homem deve escutar Quem sabe de mim é Deus Quem é você pra me julgar Por vezes até errei Mas foi tentando acertar Eu quero viver em paz Eu quero viver em paz Não quero sofrer jamais Intensamente ser amado Intensamente ser amado Intensamente ser amado O dedo que aponta alguém O dedo que aponta alguém Se quebra Se quebra Quero ouvir Defeitos todo mundo tem E é rápido Defeitos todo mundo tem Defeitos todo mundo tem E é rápido Se quebra Defeitos todo mundo tem E é rápido Defeitos todo mundo tem Defeitos todo mundo tem E é rápido Defeitos todo mundo tem Defeitos todo mundo tem Se ninguém te quer Eu quero mesmo assim Onde estão os teus acusadores Querendo te condenar Quem não tiver pecado atire a primeira pedra 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 Disse Jesus de Nazaré Atire se puder Ei! No mar, eu fiz o dar a porta Me sirvi até o chão Chorei amargurado ali sozinho na solidão Refamaram o que chegava e disseram que nem crente eu sou O trapo ignorado que o vento já levou Mas o meu coração dizia que alguém gosta de mim O próprio amor se ofereceu cuidar de mim Já que ninguém te quer, eu quero mesmo assim Onde estão os teus acusadores querendo te condenar Que não tiver pecado a ti e a primeira pedra Que não tiver pecado a ti e a primeira pedra Que não tiver pecado a ti e a primeira pedra Que se Jesus de Nazaré atire se puder Que não tiver pecado a ti e a primeira pedra Que não tiver pecado a ti e a primeira pedra Que não tiver pecado a ti e a primeira pedra Que se Jesus de Nazaré atire se puder Que não tiver pecado a ti e a primeira pedra Que não tiver pecado a ti e a primeira pedra Confidência Vai sair Ei, rapaz É isso aí mesmo A gente aqui Ei Sofre, coração Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber O que passa, o que deixa de fazer Minha vida é um livro a pé Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história Deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda De noite, noite em dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história Sal da terra Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a este mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Lá em cima Lá em cima do amanhã Coisa linda Eu não conto pra ninguém, ninguém precisa saber O que faço ou o que deixo de fazer Minha vida é um livro a pé, nas mãos do meu senhor Ele conhece a história deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco, isto ele já sabia Pois comigo ele anda, de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos, solda o meu coração Sabe quando estou errado, ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história, esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tintar de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhido, diga, luz do mundo Sal da terra somos o sabor Que dá gosto a este mundo mal Somos histórias de vida real E Jesus é o amor E Jesus é o autor Somos filhos Somos filhos Pan, 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 pan Pamas, pan, 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 pan. Aqui é que não continua É sinto com o titar de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nós salvar Escolhido, luz do mundo Sal da terra somos o sabor Que dá gosto a esse mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber O que faço ou o que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história desse pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com razão E muita gente fica a se perguntar Vem comigo Por que é que ele me tem tanto amor Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filho Somos filho da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nós salvar É mesmo Escolhido Escolhido Dois do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a esse mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Jesus é o autor Jesus é o autor da vida A nossa vida É que é isso É um teclado Isso é uma orquestra Cleitinho de Tom Sostela Davi do Soco Riquiel do Homem Aranha Aqui é o super-herói Oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu pensei Em me isolar E o mundo não vê Caminhei sem destino No mundo perdido E me angustiava Por haver nascido Da anão Vosso preto Meu peito explodi Meu grito ecoou Eu queria encher o vazio da alma, mas as cores do sonho prendiam minha vida. Todavia, Deus me amou e abriu enfim meus olhos e deixei os meus conceitos para ser o seu discípulo. Não sou mais um jovem triste de uma geração florida, que nas drogas se escondem, protestando contra a vida. A liberdade está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Alguém que precisa mudar. Seu modo de agir e contar pra Jesus, seus problemas e dores vem depressa aceitar. Entretanto vou dizer que este mundo colorido tem jogado em sepulturas. Muitos jovens iludidos. Cristo é o caminho certo. Cante a liberdade. A liberdade está em Jesus. Se queres paz. Se queres paz. Amém. Se queres paz. E se queres paz. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.